As histórias criam, recriam, semeiam fantasia. A cada ação de leitura, uma reação de ternura. A mediação que se aproxima serenamente e conversa com a criança. Ler é conhecer novos amigos a cada página. E lugar de fazer amizades, é um lugar de livros. É uma vez três poquinhos. O amor abre portas para que se viva, desde muito cedo, o mundo da leitura. Meu nome é Simone, eu tenho 59 anos, sou secretária e meu papel principal sou a avó do Caio. Ai, que gostoso. Olha aí a fazendinha, vamos ver como que a galinha faz. Essa coisa de ler é uma coisa que vem da minha família. Quando ele nasceu, um dos primeiros presentes que eu comprei para ele foi livrinho de banheira. Então tem os bichinhos, tem som. Porque o que a gente deseja despertar nele é o prazer, a gente quer que ele leia com prazer. A mamãe me ensina tudo, eu já sei pular e correr pela fazenda. A gente já tinha esse ideal de dar a leitura para o Caio desde criança, desde quando ele nascesse. Os avós têm, teoricamente, mais tempo, mais disponibilidade do que os pais. O tempo que eu estou com o Caio, eu estou com ele, completamente. Olha que lindo. O que eu vejo ela com o Caio é que ela assim, ela para tudo o que ela está fazendo para fazer as coisas com ele. Eu consigo um pouco mais de êxito na leitura do que os pais, por conta da disponibilidade. Então, através da leitura, ele pode ir para qualquer lugar, ele pode viajar. A imaginação, eu acho que desperta tudo isso na criança, né? Eu acho que é a base, é o despertar para a criança, né? Do aprendizado, de abertura para o mundo, de conhecimento para o mundo. Ler é ver, é ouvir, é sentir, é afetar com afeto. A Mais Diferenças é o Mocipe, que tem 15 anos de existência e desenvolve projetos de educação e cultura inclusivas nessa interface. Ele era um rei. O rei careca. Esse livro é dedicado a toda a diferença do mundo. A gente produz livros em múltiplos formatos acessíveis. O clássico da literatura infanto-juvenil, O Pequeno Príncipe, que entrou em domínio público neste ano, terá uma versão inteiramente acessível no Brasil. Então, a gente resolveu fazer um livro que possa ser para todas as crianças. E aí, como fazer esse livro? Por meio de um audiovisual. Porque no audiovisual a gente narra a história, a gente põe trilha sonora, os animais e os personagens se mexem, a gente coloca libras e a gente faz a descrição das imagens, para as crianças cegas poderem imaginar. E por meio desse livro a gente consegue garantir que a leitura e a literatura possa ser um direito de todos. Segure em sua mão esquerda uma espada de metal cinza, que está apoiada no chão e levemente arqueada. Para poder ter acesso aos livros e poder conhecer um pouco mais do trabalho, as pessoas podem acessar www.md.org.br, que lá está o acervo dos livros. Só seria possível se nada de errado acontecesse. Várias histórias e toda a sabedoria dos povos da floresta. Olá, eu sou a Júlia, sou professora, sou mediadora de leitura. E hoje eu queria mostrar para vocês um livro que eu gosto muito, que é este livro aqui, ó. Meu Avô Apolinário. Ele é um livro escrito pelo Daniel Munduruku e ilustrado pelo Rogério Borges. Vamos ler um pedacinho? São várias histórias. Essa daqui se chama A Sabedoria do Rio. Quando chegamos ao Igarapé, onde a gente sempre tomava banho, eu parei. Apolinário apenas balançou a cabeça negativamente, apontou um lugar mais adiante. Fui atrás dele. Eu nunca tinha tido coragem de subir o rio, mas não fiquei surpreso com o convite do meu avô. Ele me levou para um lugar belíssimo, com uma queda d'água mais ou menos alta. Abaixo dela vi um poço. Fiquei encantado com a beleza do lugar. Eu recomendo que você, se for uma criança, peça para um adulto ler essa história para você. Se você for um adulto, leia para uma criança. É muito interessante e importante a gente se aproximar dos povos da floresta. E uma delícia também mergulhar nas memórias do vô Apolinário. Lugar de livros. A cada título escolhido, um novo lugar a ser explorado. Realização TV Cultura Itaú Social Tchau!